Gonçalves Hortifruti, viu? A feira fica ali no Estádio Lee Davis e funciona toda segunda, quarta e sábado. E ali na feira do estacionamento do Estádio Lee Davis você tem Gonçalves Hortifruti. Olha só a variedade de frutas, gente. São uvas docinhas, frutas que você pode ver ali na hora se estão realmente docinhas, viu? Vale super a pena chegar na banquinha do Gonçalves Hortifruti. E a uva pode falar. Ó, o William disse que eu posso provar. Ó, o pessoal do Gonçalves Hortifruti. O Cleit vai chegar aí e já separa um cachinho que eles vão dar aquele belisco pra poder ver se a uva tá docinha pra poder levar pra casa, tá bom? Gonçalves Hortifruti ali dentro da feira que fica no estacionamento do Estádio Lee Davis. Segunda, quarta e sábado, viu? Ó, segunda e quarta das 3h45 da tarde às 8h40 da noite. E no sábado das 5h15 da manhã às 11h da manhã. Gonçalves Hortifruti na feira do produtor.